PRF triplica pelo segundo ano consecutivo o volume de apreensão de maconha nas regiões sudoeste e sudeste do estado do Paraná. Ano passado foram apreendidas mais de 3 toneladas de maconha, número 3 vezes maior que no ano de 2019, quando o volume já havia triplicado em comparação às apreensões de 2018. Segundo dados da 2ª Delegacia da PRF no Paraná, com sede aqui em Pato Branco, entre os anos de 2018 e 2020, as apreensões totalizaram 5,39 toneladas da droga. Além disso, no mesmo período, as apreensões de bebidas alcoólicas contrabandeadas cresceu cerca de 16 vezes. 674 pessoas foram presas, enquanto cerca de 226 mil pacotes de cigarros ilegalmente importados foram retirados de circulação entre os anos de 2018 e 2020. E aí Amém.